Glória a Deus! Eu estava sorrindo agora, vendo o Ronir pregando, mas de gozo na alma mesmo. Quando nos convertemos ao Evangelho, o Ronir tinha-se muita sede de Deus e lá nós até hoje temos culto nos lábios, né? Segunda, segunda, cada dia eu não escolho, quero culto na minha casa e fazemos esses cultos domésticos há anos. E o Ronir, novo convertido junto comigo, ele ficava sabendo de onde tinha culto doméstico e ele queria ir, porque ele queria pregar, queria ver uma oportunidade. E ele era assim, ele abria a bíblia, aonde caiu era ali que ele pregava. Só que pra nós assim já era, como diz, sem pé, sem cabeça que ele falava. E algumas pessoas riam, porque ele não sabia pregar. E acabava aquela reunião, aquele culto, e ele chegava e dizia, meu bem, como que eu me saí? Eu falei, meu bem, hoje você pregou demais. Você arrebentou, você arrebentou mesmo. E ele criava mais coragem pra pregar no outro dia, já de novo. Então amanhã eu vou pregar mais duas, então eu vou embora. E eu me lembro que ele já era cooperador na igreja, ou de A, como eu não me lembro, convidaram ele pra ir numa rádio AM evangélica. Era um horário do programa evangélico. E o Ronir, como até hoje, não sei se vocês perceberam, ele pregue, começa a tremer, ele fica tremendo e bate o pé um no outro assim. Percebeu? É o tempo inteiro ele fazendo isso, e as pessoas mais pensam, porque ele tá nervoso pra pregar, mas não, é a presença de Deus que ele fica assim, tremendo, ele bate a perna, e antes ele ficava segurando a calça, não sei que tanto, ele segurava essa calça, mas ele não tinha, ele não via isso. E ali ele abriu a Bíblia, estava ao vivo, eu estava com as minhas filhas, nossas filhas, e ele abriu sobre a mulher do fluxo de sangue. Meu Deus, porque meu esposo fez aquilo? E ele abriu a Bíblia sobre a mulher, a borracha que se encheu, e essa mulher com esse fluxo na sua cabeça, eu não sei se o sangue saía pelo ouvido, se era pelo nariz, mas o sangue jorrava pela cabeça daquela mulher, e foi bem a hora em falar dessa hemorragia na cabeça da mulher, e eu, eu abaixei a cabeça no seu, tem misericórdia, no outro dia o presbítero chamou ele pra almoçar em casa, Zé Ferreira, né? Aí o Zé Ferreira, ele tá tirando uma onda, falou, nem que isso, aquela mensagem eu gravei e vou mostrar pra todo mundo. Eu falei, vai por isso não, irmão, não deixa, as pessoas precisam ouvir essa palavra. Mas toda vez que ele pregava, e como até hoje, como ele mencionou, se pregou muito. A pregação, como eu conversei com um dos pastores hoje, que me emocionou e eu passei a amá-lo muito também, ele disse, eu não sei pregar, eu queria saber pregar a palavra, como vocês pregaram hoje. O que importa para Deus e para nós ouvintes da sua pregação, é aquilo que sai aqui de dentro. Amém. Glória a Deus. A sua sede de transmitir, ou não conseguir, como eu vi hoje, o gênero do pastor querendo transmitir algo que ele talvez treinou, mas não foi necessário o seu treinamento. Foi necessário ele abrir a boca e Deus usou. Amém. Isso fez com o meu esposo, com que ele se enchesse de sede de pregar, ele arrumou uma caixinha de sonho e eu não abraça pregar. E eu falei, meu Deus, o que que não vai sair por lá? E foi indo, passaram-se meses, anos, se formou em teologia básico, teologia bacharel, e arrumou um CD gravado no grego, estudava esse grego em casa e escrevia dele, fazia cartazes e pegava pela casa. se tornou professor de teologia bacharel, uma faculdade muito grande evangélica no nosso estado, chamado para mencionar a palavra de Deus em tanto quanto é canto da cidade. Aí olha, valeu a pena, aquele fluxo de sangue na cabeça. Ele abria a bíblia e começou a tremer e o homem caiu e ele inventava um negócio e era a revelação e era a revelação... Você lembra até hoje, né? Até hoje. Ele pegou sobre o Salmo 23, nós acompanhamos e hoje nós vamos acompanhar, ele deu o Lucas 11, vamos para João, capítulo 5. Glória a Deus. Deus me deu algo para passar para os irmãos, para mim também aqui hoje. Amém, Jesus. E especial também para a filha do pastor que está aqui, que desde ontem eu queria falar com você, nós oramos mais um pouquinho, mas você vai entender o propósito especial que Deus tem como a sua vida. Não é com a sua mãe, não é com o seu pai, sua mãe é contigo. Aleluia! A cura de um paralítico de beleza. Livro de João, capítulo de número 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alfandres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Somente até aí, por enquanto. Alguns homens que estudam muito a palavra de Deus, que estudaram no passado, eles dizem que os governantes da época armaram essa situação, para que tirasse aquele monte de gente doente da região e eles ficassem ali próximo, habitando, morando ou esperando esse anjo, ali no tanque de Betesda, aproveitando da fé deles. Alguns desses homens dizem, não, vamos colocá-los ali e ali eles vão ficar entertidos com essa situação e vai sair do meio da cidade, não vão ficar enfeiando a cidade, então vamos deixar eles ali. E era uma grande multidão de pessoas e os governantes se sentiam livres desses enfermos. Isso são fatos que alguns homens que estudaram a Bíblia que mencionam. Mas nós sabemos que Deus também permite certas situações para abençoar os seus. E é incrível que algumas personagens bíblicas que não se revelam o seu nome, como a serva de Naamã, como a mulher do fluxo de sangue, como a mulher pecadora e dentre outros na Bíblia que não se mencionam o nome. E para estes, para a sua cultura, o nome representava tudo em sua vida. Era o nome que dizia qual era a sua descendência, era o nome que até hoje diz se ele é abençoado ou amaldiçoado através de seu nome. Só que este homem, ele esqueceu-se de seu nome, isso já não fazia sentido em sua vida. As pessoas que o acompanhavam também não queriam nem saber o seu nome. E a Bíblia nos relata um homem que estava enfermo há 38 anos. Nós vamos falar nesses minutos apenas sobre um foco, um alvo, uma determinação que qualquer homem ou mulher deve ter, em especial nós, como dizemos nesta manhã, escolhidos de Deus para uma grande alma. Precisamos saber o que é que nós queremos alcançar na presença de Deus. Eu preciso saber o porquê que Deus me escolheu em abraçar esta causa. Certo é que muitos pregadores dessa geração, eles querem palmas, eles querem exaltação, eles querem degrais altos, eles querem se mostrar, eles querem se aparecer. Eu acho que é Mateus 21, se não me engano, que nos fala que Jesus vinha montado sobre um jumentinho, e as pessoas estavam na rua aguardando a sua passagem, com raminhos de oliveira, com galhos de árvores, esperando a passagem de Jesus montado sobre, Mateus 21, montado sobre um jumentinho. E Jesus vinha sobre aquele jumentinho e as pessoas gritando, Osanas, bendito ao que vem, aleluia. Aí nós imaginamos que aquele burrinho, que aquele jumentinho abriu o sorriso, porque ele pensou que toda aquela festança, toda aquela comemoração, toda aquela glória era lá para ele. Assim estão os pregadores de hoje. É verdade, Jesus. Glórias a mim. É verdade, Senhor. Louvado seja eu. Estão esquecendo que a glória não é para o jumentinho, mas é para aquele que está É verdade, Senhor. Glória a Deus. Quando nós escolhemos sair da nossa cidade, não foi pensando em ter pés. Nós saímos, eu saí de lá depois de 40 anos, para vir para a Goiânia, a Padia de Goiás, para montar uma empresa, para ser bem-sucedida. Haja visto que eu já tinha meu próprio comércio, minha própria empresa lá na cidade. E ela era um sustentáculo do meu ministério. Ali nós mantínhamos uma casa de recuperação. Porque saímos para as ruas para evangelizar nas madrugadas. E achávamos ali as pessoas, me ajudem a sair daqui. Eu aceito a Cristo, mas eu não tenho para onde. Eu não tenho. Colocávamos no nosso carro e levávamos para a casa de recuperação. E ali já tinha alguém carregado, já tinha roupa, calçado. Todo domingo eu me ajuntava com um grupo de irmãs, minha família, minhas filhas. E íamos para lá fazer comida. Eu acho que no YouTube ainda tem casa de recuperação Ronir da Luz. Foi uma gravação que eu fiz. Aí vocês vão ver como era a nossa cozinha. Desse tamanzinho assim. Focão a lenha. E nós todos alegres ali, um fazendo uma saladona, outro fazendo uma galinhada com arroz. E cantando junto com aqueles ex-moradores de rua. Porque todos nós fomos ex-alguma coisa em nossa vida. Nervosos, agressivos, viciados, ladrões, irritadores, nervosos demais. Fomos ex-alguma coisa. Ex-porque hoje não somos mais. Aleluia, Aleluia, Aleluia. E esses homens, muitos, andavam quilômetros. Porque ficavam sabendo dessa casa de recuperação do pastor Ronir. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Venha. Uma vez apareceu um rapaz que andou muitos quilômetros até chegar nessa humilde casa que nós tínhamos. Que comportava oito, dez pessoas. E nós chegamos a ter vinte e cinco homens ali. E o rio secava, um riacho. E nós passávamos montanha do outro lado para lavar roupas e eles também. Para trazer balde de água, montanha abaixo, para a casa de recuperação. Não tinha luxo nenhum, mas tinha tanta presença de Deus. Aleluia, Aleluia, Aleluia. E apareceu esse rapaz. Esqueci o nome desse gringo ali. Vou tentar lembrar. Ele apareceu lá, magrinho, cheio de feridas na cabeça. Feridas no pé. E ali juntou uns rapazinhos e rasparam a sua cabeça e levaram ele para o riozinho e deram um banho e esfregaram ele. E nós o vimos nessa situação. O menino era cidadão americano. Tinha duas nacionalidades. Mas o mundo lhe abraçou de uma forma e o escravizou. E ele precisava de uma mão amiga. Ele precisava ter um foco novamente na sua vida. E esse menino, uma semana depois, já estava irreconhecível pela forma como Deus o moldou. Pouco tempo ali, já estava dando um pouquinho de aula de inglês para o Romero em algumas áreas. Um menino tão bom. Vem para a cidade, conheceu uma jovem. E hoje eu já não sei que rumo esse menino teve. Mas nós fizemos a nossa parte, porque eu também tenho foco. Amar o meu próximo como a mim mesma. Não sei se o vereis. Não recebi nenhum obrigado. Mas aquela que ele anseia, aquela alegria na alma de missão cumprida. É, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E eu trabalhava muito o meu esposo pastoreando. Não precisávamos disso. Mas Deus é tão grande, porque uniu eu a meu esposo. Eu não sei como, porque ele gosta de calor. Eu gosto de frio. Ele gosta de comida bem temperada, um arroz bem soltinho. Eu sou Cuiabana Índia. Eu gosto daquele arroz molinho. Eu gosto daquele arroz molinho, meio sem sal. Papa mesmo, papa mesmo. Aí eu gosto de comer puxo, tripe e mocotó. E meu esposo de sangue de Jesus. Ele gosta de piqui, meu Deus. E eu faço piqui pra ele tampando com pano. E mexer, ele prepara o piqui e sirva o piqui pro meu esposo. E eu não suporto. Porque eu aprendi uma vez o segredo de um casal ungido, escolhido por Deus para ser bem sucedido. Quando eu ouvi uma ministração a um dos atletas. Quando perguntaram numa entrevista para um casal que estava comemorando 55 anos de casados. Já bem velhos. Aí o jornalista perguntou para o senhor de idade. Qual era o segredo para um casamento duradouro e cristão ainda? Como conseguiram chegar já a mais de 50 anos de casados e felizes? Aí ele olhou para a velhinha dele, como ele disse. É porque toda manhã, quando eu acordo, eu pego a pontinha do pão francês, eu quebro e dou pra ela comer. Aí o jornalista, mas o que? Esse é o segredo sim. Aí perguntou pra ela, qual é o segredo desse casamento duradouro? Era porque toda manhã eu pego o miolo do pão francês e dou pro meu velho comer. E ele não entendeu nada porque ele estava ao vivo. Vai explicar o que para aquela população que estava abardando o segredo de um casamento duradouro? Aí ele respira fundo e dá um sorriso. E ela pede oportunidade pro jornalista e diz, eu não suporto, eu odeio comer a pontinha do pão francês. Mas toda manhã ele vem me dar esse bendito pedacinho de pão. E eu sei que é o que ele mais gosta e que está oferecendo pra mim e eu compro agradável. Aí pergunta pra ele, é isso mesmo, sim, eu não suporto comer o meio, o miolo desse pão francês. Mas toda bendita manhã minha velha me dá o miolo do pão francês e eu compro pra agradável. Às vezes meu esposo me dá tanto nervoso. Sabe aquele momento que já está deitado, já descansando, aí ele fala, meu bem, levanta e faz um chá pra mim. Meu Deus, eu estava até agora de pé. Aí você levanta, vai lá e traz um chá de sorriso. Oh, meu bem, por isso que eu te amo pra mim. Temos um foco. Queremos subir no arrebatamento da igreja, não veremos a morte. Aquela palavra que diz, até que a morte se para, está arreprendida em nome de Jesus. Não veremos a morte, subiremos para a glória de Deus no arrebatamento da igreja. Nós precisamos ter um foco em nossa vida, mas este homem havia perdido o seu foco. A palavra diz ali, E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse, queres ficar santo? Aí os pregadores gostam dessa mensagem de Jesus está aqui e pergunta pra você, quer ficar santo? Mas essa pergunta de Deus, não é Deus virando a cabeça desse inferno para uma posição? Porque ele estava preocupado, ele olhava ao mesmo tempo para esperar o anjo descer. Nesse mesmo período ele olhava para as águas para ver se elas seriam agitadas. E ao mesmo tempo ele olhava para a multidão para ver quem ia passar pela frente primeiro do que ele. Ele já não se lembrava de seu nome, talvez. Ele até esqueceria que ele precisava ser curado. Porque o foco havia sido perdido, ele queria primeiramente ver se o anjo ia nascer, se as águas iriam se mexer, ou se as pessoas em sua frente, em sua volta, seriam primeiros do que ele a chegar nesse tanto. E é incrível como nós pastores, até começando com o meu esforço há pouco tempo, lembrando-nos de profecias, e vendo outros pastores serem bem mais sucedidos do que nós. Aí vem a hora que a gente pensa, a gente tem orado tanto, tem jejuado tanto, e parece que Deus está tardando. Aí nós nos preocupamos com outras coisas, como o que nós pregamos. Marcos estava preocupado e ansiosa com muitas coisas, mas uma só era necessária. Deus não estava preocupado com as preocupações nossas, as nossas ansiedades, os nossos medos. A preocupação de Deus, no sentido figurativo, é saber o que é realmente que ele quer, porque eu não estou entendendo. Porque quando veio a mim, teve uma direção, um rumo, que eu quero ser um pastor. Eu quero ser um apacentador de rebanhos, eu quero ser um vaso usado nas mãos do Senhor. Mas no momento da luta parece que tudo foge. Eu me lembro que essa janete da luz nem sempre foi assim. Quando eu comecei a ver essas coisas erradas que acontecem dentro das igrejas, eu chegava cedo na igreja, mas já não era para orar. Já era para reparar a vida dos outros. Já era para olhar para debaixo do banco e ver o sapato, o chinelo, o calçado, quem é que estava chegando na separação de carro. E de novo essa irmã, ah, o pastor só enxerga essa, porque ela tem dinheiro e aquela ali não tem. Me tornei uma julgadora. Me tornei uma amiga de Jó. Queria interpretar o silêncio de Deus na vida das pessoas. E entrou meses e anos e eu nessa posição. Nasceu minha primeira filha, nossa primeira filha. E ela respirava com uma certa dificuldade. Corri para o posto de saúde, já levado para o hospital universitário. E ali fizeram um exame, ela tinha que operar, arrancar seu esôfago e aguardar de 7 a 10 anos, um que chegasse pelo SUS, recém-nascida. Fez um tratamento de um ano. A cada 15 dias, ou semanalmente, eu tinha que estar nesse hospital. E eu não tinha como pagar o ônibus. Nós não tínhamos recurso. E morávamos do outro lado da cidade. E algumas vezes eu saía de casa 4 horas da manhã para conseguir chegar a tempo da consulta da Reine. Até que o médico disse, não tem jeito, ela está de mal a pior. Precisa agora que ela vai completar um ano, fazer a cirurgia. E foi marcada a cirurgia. Nesse dia, eu saindo do hospital, quando o médico marcou a cirurgia, eu vi uma menininha de 3 anos que tinha arrancado o seu esôfago e ficava se alimentando por uma sonda, a ciríngua. E a menininha pedia água para a mãe, era muito linda. E a mãe molhava um algodão na água e passava na boca daquela linda menina e aquela água logo escorria pelo buraco. Era só a vontade da menina experimentar o que era a água. E eu me joguei nos pés de Jesus e disse, Deus me livra disso. É tão sofrido para uma mãe. Mas, no dia da cirurgia, o médico que estava lá de plantão disse, vamos fazer só mais um exame nessa garota? Porque eu estou chegando agora e quero acompanhar direito o que está se passando nessa menina. Ela tinha um ano e chorava de fome porque estava de jejum. Mas, chegando ali, irmãos, depois de duas horas com ela lá para dentro, eu não sei o que estava acontecendo, que tipo de exame era o certo, sei que os anteriores eram como um canudo, que ela bebia um líquido e amassava, ia enchendo e ela voltava o que ela comia e faltava a respiração. E ela poderia morrer a qualquer momento se não tirasse esse esôfago. E no dia da cirurgia, os médicos me mandaram chamar depois desse exame. Ela já ia para anestesia e o médico disse, eu não sei explicar algo. Um ano, essa menina fez tratamento. E seu esôfago estava cada vez mais apretado, pequeno, inválido. Poderia morrer a qualquer momento. Não podia sorrir, não podia chorar, não podia ter emoções. Um bebê. Nesse novo exame, a sua filha não tem mais nada. O esôfago está como de uma turma. Aleluia! Glória a Deus! Vocês precisam de ouvir a minha filha mais velha de 20 anos louvar a Deus. Amém! Como Deus a usa no louvor. Amém! Passaram-se anos e a gente esquece. Parece que o longo fica calejado e você pensa, agora não vou ser mais provado. Mas o Senhor diz que nesse mundo nós teríamos grandes aflições. Passaram-se tempo, nasce a nossa terceira filha, a Raquel de Jesus. A Raquel é uma bebê linda, nasceu com quase 4 quilos, só que foi ficando pequenininha, miudinha, doentinha, 3 meses, 4 meses. Uma campanha de oração em casa, a irmã abriu a palavra em Ezequiel, acho que 7, que dizia, o fim vem, o fim vem. Falei, meu Deus, o que é isso? E a irmã rodeando a casa inteira, parou no versinho da Raquel e repreendeu. E o Ronito chegou meio dia em casa para almoçar e eu só estava com uma malinha pronta. Falei, vou correr para o pronto-socorro, Ronito, eu estou sentindo algo para a Raquel. Porque eu já falei que ela em tudo quanto é posto de saúde pública e os postos dizem, não é nada, mas ela não para, ela já quase nem chora. Você vai amamentar, ela não quer. Ela está muito febril e os médicos dizem que não é nada. E do outro lado da cidade, nesse pronto atendimento, o médico pediu para fazer um check-up e já internou a Raquel, já correndo risco de vida. Pneumonia aguda nos dois pulmões, anemia profunda, raquítica, desnutrida e já quase desenganada. Sete dias ali sofrendo com ela, de uma ponta em outra, já não achava bem, queria raspar a cabeça e ela não reagia. E o médico mandou-me chamar às oito horas da noite e disse, eu preciso conversar sério com a senhora. A sua filha não reage a mais nada, não tem mais medicação para ela, nós chegamos até aqui. Pega essa criança e vai embora para casa porque de hoje ela não passa. Eu disse, como que é? E o médico disse, vai para a sua família, esteja com a família, leve essa criança, de hoje essa garotinha não passa. Ela já não abre o olho, não aguenta mais medicação, está curioso. Ninguém aguentava ver a minha filha naquela situação sem chorar. E me mandaram arrumar a Raquel para ir embora. Eu falei, eu não vou embora daqui. E o médico falou, o que você não está entendendo? Não tem mais o que fazer por ela aqui no hospital. É só um milagre. Pois o meu Deus não divide a glória dele com a sua família. Aleluia! Eu vou ficar aqui. E Jesus vai curar a minha filha e eu vou voltar com ela, sando em sal para a minha casa. Ele faz o que você quiser. Amém, Jesus. Glória a Deus. E me mandou para o quarto com um monte de outras mulheres e nem tínhamos onde ficar. E uma mulher se deu um bercinho de ferro para deitar com aquela. Dez horas da noite aparece no corredor, já as luzes desligadas daquele grande hospital. E eu estava com a Raquel balançando ela no braço, dizendo, misericórdia, misericórdia. Quando eu olho três irmãs vindo naquele grande corredor, eu falo, olha o socorro. Uma irmã, esposa do pastor José Lopes, pegou ela no braço. E uma irmã apontou o dedo na minha cara e disse, você não quer aceitar a vontade de Deus. Deus quer levar a sua filha e você não quer deixar. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Deus me fez uma promessa. Que a Raquel seria uma missionária como já era desde o meu ventre. Eu não aceito estas palavras palétricas sobre a vida da minha filha. E a irmã estava dizendo, você não quer aceitar. Eu falei, não. Mas o Senhor disse que tudo seja feito segundo a vontade de Deus. Eu falei, sim, esta mesma palavra diz que a nossa fé move montanhas. Que a nossa fé move o coração de Deus. E eu vou mover o coração de Deus aqui nesse hospital. E elas saíram, bravejando e reclamando. E eu abracei a minha filha. E eu ouvi um barulho na janela, subi na maca para ver que estavam preparando corpos ali. E eu disse, eu não vou passar por isso aqui. Consegui uma cadeira, sempre ao lado do bercinho dela. E coloquei as mãos entre a ferragem ali do berço, entre as grades. Preocupada, porque ela respirava muito lá. Três horas da manhã, como faixos de luzes em volta. Eu me levantei e disse, o que é isso, Senhor? Como grandes postes de luzes. Mas eu ouvi as pessoas, as crianças todas dormindo. E eu só ouvi aquela claridão. E eu tive vontade de falar, é mistério, Deus, o que é isso? E o Senhor, o abrador do céu, são meus anjos que vieram buscar a matéria. E eu disse, não. Eu abracei a Raquel com tanta força, aquela madrugada, e disse, tem misericórdia. E o Senhor passou um filme da minha vida, de quando eu tinha perdido o meu foco. Quem és tu para me pedir essa honra? E eu disse, mas como eu vou pegar um dia?